Fala galera, Noob Zero na área. Vou estar jogando aqui agora a beta do Battlefield 2042. Já tinha falado sobre esse game aqui já, alguns dias atrás. E, vambora. Vocês vão ver o tamanho da falta de habilidade online. Vocês viram como é que foi no Vanguard. E agora aqui no Battlefield. Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui. Eles estão jogando em suas reforçamentos agora. Tem que vir alguém aqui bater a mão em mim pra me levantar. É isso? Ué? Já era? Que isso, velho? Ah, deixa eu dar um tiro aqui. Ô, maluco. Você que tá vivo? Ué, o que que eu tô fazendo, velho? Meu Deus, maluco. Ah, pelo menos eu tô vivo. Não morri ainda, né? Tá vendo alguém? Tá vendo alguém? Maluco. O gráfico tá surreal, hein? Caramba, eu tô vendo ninguém. Olha ali. Descendo de licor. Como é que eu sei que é o meu time? Nossa. O gráfico passou muito rápido. O que eu tenho que fazer? Véi, por isso que eu não gosto das paradas online. Olha lá. Que tosco, velho. Já era. De novo. Mano, na moral. Aí eu escolho onde eu caio. Ó. Ó. Caramba. Tá. Ó, a esquerda do meu time. Ó, morreu. Ó lá. Não dá nem pra ver. Vou atirar, pra dizer que eu não atirei. Olha, tem um helicóptero ali, velho. Olha. Os caras só morrem, velho. Ó. Passar aqui, correndo aqui. Igual um retardado. Mano. 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 É pra ir naquele B. Pra ir pra onde? Cara, nem os próprios caras sabem, velho. Ó. Caraca, velho. O cara tá matando. Ó. Não jogue a granada. Ó, ó, ó. Ó. Caramba. Mano, o Gabriel vai me zoar pra caramba. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Mentira. De novo morri. Aí vai ver. Por isso que eu não jogo online. O que que ele faz, velho? Se ele esperar 20 segundos a que ele volta, qual que é? Vamos ver o que vai rolar. Ninguém vai vir aqui me ajudar, não. Morreu. De novo. Porra, aqui tá cheio. Tá, aqui. Tá, mas é pra fazer o quê? Pra ir no B, pra ir lá na... Ó. Rolando até musiquinha. Será que eu vou matar alguém? Não, pessoal, só. Tá, tem um robô aqui. Atirando no nada. Ó, de novo. Cadê? Quem me atirou? Não, robô. O robô é do meu lado. Olha. Olha, que barulheira sinistra, velho. Ó, o cara tava aqui e sumiu. É do meu? Não, não é do meu, não. Matou um cara, velho. Para! Ah, um cara eu matei. Não foi ele que matou. Fui eu. Será que pega... Muda de arma? Vou pegar a arma desse cara. A minha dele é maneira. Pô, tá com 45 tiros só. Ih, ali, passou uma ali voada. Ah! Ah, matei outro. Caramba. Ah, eu tô melhorando, hein. A vida volta? Como é que é? Cadê, 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 cadê? Pô, mudar de arma, hein. Não tem munição! Cadê a munição, velho? Mano, troquei de arma tosca aqui agora. Cadê a munição? Oi, caraca. Ferrou. Ferrou. Preciso de uma arma. Preciso de uma arma. Boa. Boa. Ó, tem um VB tirando. Ah, morri. Filha da mãe. Galera. Butterfield 2042. Já tinha falado aí com vocês da história do jogo aí, qual que era. Se passa depois do 4. Peraí, o que tem batalha? Aqui, ó. Se passa depois do 4. E... Tem três frentes de batalha. Opa, cadê, 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 cadê. Quem que tá me atirando? Era um helicóptero? Aham, aham. Mano. Morri pelo quê? Foi o tanque? Caraca, foi aquele helicóptero ali, velho. Quem pegou o helicóptero, velho? Que irado que pegou o helicóptero. Ih, tá dando até umas bugadas, hein. Peraí. Nem vi onde eu vou cair. Que tamanho maneiro. Tem só dos caras do meu lado aqui. Peraí. Tô em cima do prédio? Mano, tá uma doideira, hein. O que é esse bagulho aqui? Será que usa? Não. Olha. O que é esse bagulho aqui? O que é isso? Solteu o drone. Ué. Quem tá me atirando, velho? Eu não sei. Olha ali. Olha ali. Nossa. Já era. Bicho. Foi o helicóptero que matou. Galera. Espero que tenha dado pra mostrar um pouquinho pra vocês aí da beta do Battlefield 2042. Tá chegando agora no dia 19 de novembro. E... Então é isso. O jogo só vai ser... É... Não vai ter modo campanha. Então é isso. O jogo tá maneiro aí. Eu acho que tá vindo pra concorrer aí com Warzone. Tô... Call of Duty, mas... Não sei. Não sei. Não sei o que esperar. Acho que a galera do Battlefield demorou pra caramba pra trazer uma campanha assim. Mas, enfim. Vamos ver. Beleza. Valeu. Falou. Abraço. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo aqui. Assina o canal. Obrigado. Fui. Obrigado. Obrigado.